Uma mulher de apenas 29 anos, ela tinha saído do horário de almoço, quando acabou batendo de frente com esse carro da empresa. O socorro foi chamado, mas infelizmente nada mais pôde ser feito. A vítima trata-se de Rayane Pereira Soares, ela estava numa moto, como a gente percebe aí, e acabou sendo atingida em cheio por esse carro. Segundo quem estava no local Testemunhas, isso aconteceu em Anápolis, lá no bairro residencial Veneza, na cidade de Anápolis, na BR-153. Testemunhas contaram, Silvia, que essa mulher parece não ter visto o momento em que o carro entra no sentido em que ela estava também de moto. É como a gente fala sempre, né? Infelizmente mais uma vida perdida no trânsito perigoso na BR, em Anápolis. Aqui na capital não é diferente, infelizmente nos últimos anos, os acidentes envolvendo motos, acidentes fatais, que deixam essas vítimas, infelizmente, né? Que acabam perdendo a vida, tem só aumentado esse número, infelizmente, Silvia.